Conhecemos essa larva aqui por um inseto gigantesco Eu não imaginava encontrar essa criatura aqui, eu moro no centro norte do Paraná Eu nunca vi, nunca, é sério, eu sempre estive nessa mata, revirei rochas E é a primeira vez que eu encontro um caranguejo, um crustáceo Com essa carabaça aqui ó, super rígida e eu não quero tentar enfrentar as suas pinças Por quê? A pinça desses animais aqui já quase fez eu perder um dedo uma vez no mangue Essas criaturas aqui são carnívoras, então elas vão se alimentar principalmente de ovas de anfíbios desse local aqui E até filhotes de inseto e de aranhas Eu não sei realmente se esse animalzinho é nativo daqui ou se alguém soltou Aqui na minha região tem um pouco assim de pessoas que soltam peixes que não são da região Pra tentar pescar e tal, pode ser que aconteceu isso com esse caranguejo aqui Tentar introduzir, se reproduzir e depois acabar consumindo, vendendo Eu não faço ideia de que espécie é, mas é lindo Eu amo os crustáceos, são um dos meus animais favoritos, principalmente no ambiente aquático Estamos procurando uma aranha pescadora gigantesca, mas tivemos uma surpresa com esse carinha aqui Bem legal, suas pinças aqui super fortes vão ajudar a trazer a comida pra perto da boca Vou soltar você porque como eu não conheço muita espécie, talvez ele não curta muito ficar fora do seu ambiente Olha o alienígena saindo na minha mão Isso é uma lagarta ou uma larva de inseto Conhecemos essa larva aqui por um inseto gigantesco que chamamos de rei dos insetos Se eu pressionar ele, ele vai usar essas mandíbulas aqui pra pressionar a minha pele E fazer uma picada mortal involuntária Eu já fiz picada mortal com esse carinha aqui Que é super legal de fazer Ele caiu, vou pegar aqui, eles são resistentes Não se preocupem, eles são associados a ambiente aquático mesmo Principalmente junto com lagartas de libela Eles são legais e qualquer animal que chegar perto, ele vai enfiar as suas presas Essa foicinha que ele tem na sua cabeça E é bem dolorido, por quê? Além de ter essa mandíbula, tem alguns ganchinhos junto É um animal bem legal e que parece um alienígena nojento Você tem coragem de pegar na mão, Sofia? Isso aqui? Sim Ah, vamos ver então, estica essa mãozinha aqui Vamos ver se a nossa cinegrafista é selvagem Qual é a sensação que você está tendo segurando ele? Ai, que gostoso isso É diferente, mas se picar, fica grudado Ele também solta um líquido ali anticoagulante Vamos deixar ele sair e ser livre Ele também solta um líquido